E aí meu mano cara bodinho você também né já que você falou isso eu sei é mano eu tô tranquilo rapaz pelo que eu vi nosso nosso choro ali já tá daquele tamanhinho rapaz eu acho que já tá pronto já tá na hora de começar a fazer o serviço de pulverização que isso não acha não cara o sorgo tá especial é bom tá no jeito para nós fertilizar aqui mas deixa eu perguntar para você onde que ele vai arrumar o bodinho aí eu não sei porque eu não tenho bigode não não bodinho você falou bodinho porque bodinho não sei você falou bodinho aí você vai arrumar o bodinho não tô só lembrar de ter falado bodinho não hein e rapaz no começo ali pô você acabou já vem conversando comigo falando bodinho style aí eu falei que eu nem percebi velho você acredita nisso você tá doido mano eu já tô aqui como né eu tô naquele jeito daquele modelo já começa então mas deixa eu falar uma coisa pra você mano a textura tá parecendo milho mano o que que é isso uai cara o mileto ele é um tipo de milho mesmo só que pelo que eu sei que eu não entendo ele é mais baixo um pouquinho e é para fazer esse tipo de coisa que a gente vai fazer mesmo mas o stele o que tá plantado aqui não é mileto não é o minho ah é sorgo na verdade eu falei errado aqui mas é o mesmo é o mesmo princípio é o que eu tô aqui tá boiando primeiro eu falo bodinho depois tá ele fala mileto não passa já começamos bem aqui o vídeo mas é parecido mano sai eu nunca vi mano então não sei não sei como é que é não mas oi está ali é o seguinte mano foi a gente tem um aqui eu acho que é o alugado isso aqui né mano que é o já que tu né cara esse já que estão aí velho pensa não tem bruto mano esse negócio é grande vai você tá doido mano sim tá então tá tranquilo uma lente tem dois campos aí para gente pulverizar certo positivo mano isso aí então a gente precisava de mais um para me ajudar né mano pô cara com certeza Renan e meus planos eu não sei se você vai gostar mano eu tô a fim de ver já lugar um pulverizador disso a gente comprar um pulverizador bruto aí mano que que você tá acha o que que sua taxa que que sua taxa eu não sei mas o que que eu acho eu sabia não o seu taxa é aquele carinha que fica lá na loja para vender entendeu aí eu falei ah tá tá entendi galera ele querendo tirar o dele da reta aí mas vamos embora mano eu acho que vai ser uma boa mas o dinheiro dá e aí que tá a questão cara não dá não mas adivinha que eu sei que não vai fazer vai embora vai embora não vai bora aqui vira homem e vamos assumir as responsabilidades mano a gente precisa cara não aguento mais a gente não tem nenhum mano mas eu não aguento mais homem a gente tá aqui se matando de trabalhar para pagar o banco você vai lá e fala que vai emprestar de novo ah não pelo amor de Deus a gente vai ter que emprestar e não vai ser pouco novo viu porque além de comprar esse pulverizador novo que a gente precisa vai ter que arrumar bastante coisa para nós colher esse minuto e depois bilhete não mano sorgar meu Deus do céu mano eu vou embora também o que que tá acontecendo o que tava aqui dentro não né mano cara eu não sei de nada nunca nem vi eu só sei que é 7 horas e 14 da manhã tá rapaziada foi porque nós dormiu acabou de acordar então nós tá melhor daí dá um desconto não normal normal mas então mano então vamos embora vamos entrar no solo aí nesse banco logo vamos pegar o pulverizador lá que nós já enrolou demais aqui vamos pedir que eu me lembre ele era 200 e poucos mil nós não vai pedir muito não mano ele não é um pulverizador tão caro e é um pulverizador bomba esse ele é bomba não pera aí um pulverizador excelente mano não tem não tem não é 200 e tantos mil não Renan 180 só e por que você pegou mais ele então mil é nós devolve apesar que não vai precisar desse dinheiro de um jeito ou do outro então eu comprei você logo comprei você logo vai pelo amor de Deus tá tá comprado a responsabilidade tá lá na loja né tá 181 mil lá mano só sai lá buscar velho você quer buscar para nós mano antes dele buscar eu quero te falar uma coisa porque o nosso o nosso coisa da faquine tá aqui mas ele não tá cheio mano será que só isso aí vai dar fertilizante você não esperou terminar de falar isso que eu ia falar eu vou pegar o jato ali eu vou carregar ele depois eu vou com você lá na loja a gente você traz o pulverizador e eu trago o tanque cheio de fertilizante a positiva então mano já carrega aqui encosta ele aqui sabe uma coisa que você podia fazer também você podia pegar um tem oito desse levar para a loja é boa mano vou pegar uma duro que ele tá ali engatado ali mas a gente pega a outra é que a gente pega outro é oi sário me me faz uma coisa mano porque você fez tava baixado aqui do trator cara nem me pergunte velho eu sei que eu vim arrastando ele tá fazendo até aqui a última vez Não tem como Hoje tá sendo a gameplay da zoeira Não tem como, galera Pelo amor de Deus, mano É tudo uma coisa só que tá acontecendo hoje Que eu não tô entendendo é nada aqui Mas vambora lá buscar esse vlog, então Ah, esses homens tá endoidando Rapaziada, é tanta coisa e tanto serviço Que tá ficando meio louco Ainda mistura cachaça e nem não vai, né, Renan Ah, tá um monte de pau jogado por aqui Eita, pega, tá virando anarquia aqui Eu não sei como que essa fazenda tá indo pra frente Porque se você parar pra pensar A gente tá indo até bem Tá bom de dois tranqueiros Eu vi a galera comentando Disso que a fazenda antigamente Era reclamar pra alugar um T8 Hoje a gente tem dois aqui né Alugado Tá ficando especial e é bom hein mano Não sei como mas tá Eu também não sei como é que tá ficando Porque um empresta do banco O outro vai lá e gasta com pinga E vira aquela anarquia Então a gente não paga nunca A Carol também sempre traz um maquinário novo Pra gente, depois deixa pra nós pagar Os empregados lá Família Jubiscreuda, Fivivida na Como é que vem? O calote nós É não, pelo amor de Deus Coisa feia Mas só em sério, deixa eu fazer uma pergunta Pra você mano, esse peso que tá no T8 Que é nosso? Cara, nada que tá no T8 é nosso Pelo amor de Deus A não ser que você comprou o seu e eu tinha alugado Eu não lembro também Você quer saber que eu não lembro? Ah, mas é barato também mano Esse peso eu acho que ele custa uns 2 mil 2 mil quebradinho Aí vamos lá, vamos devolver lá Não é perdido não Vamos devolver lá porque né Tá na hora já né Pô, o peso ele devolve na botina Tá, nos tratores Você quer deixar aí na botina já Ai meu Deus do céu Eu passei reto mano Agora que você vem falar É mano Tá meio esquecido aí Anda na tua mão aí mano Não, tô dando rei aqui Meu amigo Olha, olha Mano Você vem falar agora Depois que eu passei na botina Há muito tempo Ele vem falar galera Que eu pensei em deixar aqui Pô mano Achei que você sabia Eu não sabia não mano Mas tá bom Tô chegando aqui Já vou botar o trem pra carregar E cara Pensa num pulverizador top hein mano Olha o tamanho disso aqui velho Verdinho Tá Deixei o peso aqui Vou levar lá pra loja agora O trator Tô chegando aí mano Apositanga mano Já tô enchendo de fertilizante aqui ó Tô saindo da botina aqui agora Pô Vamos aproveitar que a gente pegou Um pouquinho de dinheiro ali Vamos encher esse tanque aqui Porque eu acho que a gente vai precisar viu mano É isso que eu ia falar Porque a coisa fica de sobra lá na fazenda É isso que eu ia falar Isso que eu ia falar pra você encher Porque eu acho que isso aí não Vai dar nem pro cheiro mano Pra dois pulverizadores ainda Cara Se eu não tiver meio louco Além do pulverizador ser bastante É grande né A base de corte desse pulverizador é grande De corte Não, beleza Não, tranquilo Não, vamos pegar uma base de corte ali Vamos enganar ali Do pulverizador 100% Ah mano Para vai Não, mano Não tá aguentando Não tô Não tô Tocando mano Esse pulverizador aí mano Voltando o que eu tava falando Ele é muito gastão Aliás Onde que eu ponho o trator aqui pra devolver Que eu tô esquecido Mano, se eu falei pra você que o trator tem que deixar na botina mais uma vez Por que que você veio pra cá mano Mano Você falou pra mim O peso tem que ficar na botina Não falou o trator Mano Se o peso devolve no botina O trator vai devolver aonde? Ah mano Deixa os trator aí O dono da loja que se viu Não tem que se dane que esse trator aqui Ah ah O trator me tem que dar mano Vamos pegar esse negócio aqui e vambora Ah deixa esse negócio aí mano Vamos fazer o seguinte rapaziada Como nós é responsável Renan também não é né Não é né Vamos colocar pelo menos dentro da loja ali Ah e eu tô indo pra lá mano Eu tô partindo pra lá E eu já fiquei brabo galera Já fiquei brabo Porque vocês viram aí galera Não O peso tem que deixar ali Não Deixa o peso lá Daqui a pouco eu vou deixar Mano Não é por nada não véi Mas eu vou ter que começar a desenhar as coisas pra você entender mano Vai ter que desenhar Vai ter que deixar desenhado num quadro ali pra me ver Por que Desse jeito não tem jeito véi Não tem não Hoje Essa gameplay aqui É A solução de estar sendo da zoeira Porque daqui a pouco não vai engatar uma barra de corte aqui no pulverizador Sempre passando pulverização Não tem como É que a MPI É uma vida estrapalhada né Gamepay Gamepay É sério Você falou Você falou Gamepay mano Sério Sem zoeira Eu não duvido Eu não duvido de mais nada Nossa senhora Do jeito que começou aqui Mas vambora Eu não quero nem ver galera Pelo amor de Deus mano O que que mais vai acontecer Desse jeito não tem jeito cara Pô mas Quanto será que De estoque tem esse pulverizador Nem vi véi De estoque É Pra quantos fertilizantes ele cabe nele pô Ah Não sei não mano Dá uma olhadinha na loja Deve marcar lá Eu acho que é um pouco mais de 3000 litros mano Deve ser um pouquinho mais que isso véi A hora que chegar aí na fazenda não vai ver Beleza Já tô chegando aqui aliás Vou pegar ali Vou engatar a barra de corte nele Eita galera Ah engata viu mano Só que engata a barra de corte que cabe nele né Sabe como é que é Eita Tô chegando dentro do barranco com o trator E não é nada demais Não aconteceu nada né rapaziada Vocês estão vendo aí que não aconteceu nada Então Vocês é meu testemunho Eu sei que eu cheguei primeiro que não sei Mano eu vou começar os negócios aqui do meio Vou abrir o pulverizador aqui mesmo Tá tudo bem que você vai começar no meio Mas você vai começar com ele vazio Eu sei Eu vou deixar ele aberto aqui Pra não ir abastecer Você tá chamando do que agora homem Tá chamando de burro É claro mano Que jeito que você vai encher com o negócio aberto Normal Encosta aqui do lado Meu Deus Eu vou encher cada vez mais dificultando Vai encosta aí Cuidado aí Porque eu não sei Eu não sei se você conhece esse tanque aqui Você tem que ficar bem pertinho mano Encosta aí Encosta aí É beleza Eu falo pra ele encostar na traseira ali Ele vai lá e me Vai deixar eu encoer isso aqui vai Tá eu falei pra você Pra não coisar Mas porque a colisão desse negócio aí Tá maior do que o normal mano Eu tô Eu tô encoendo aqui Calma aí Você vai ter que parar de lado no tanque viu É de lado É bem encostadinho Você lembra que ele é meio chato de carregar? Deixa eu ver Tá aí carregando Calma aí É não precisava né Você falou de lado Olha mais que dois mil litros É três Olha lá Três mil litros Então ainda foi todo fertilizante daí ué Tá louco mano Aqui é É tem quatorze mil e quinhentos ainda Tô louco Ah vou deixar aqui ó Pra gente quando quiser carregar Mano eu queria muito ter um GPS aqui agora pra me auxiliar Porque isso aqui é um negócio pra passar mano Que pelo amor de Deus velho Será que esse negócio aqui não é mais fácil não Renan? Porque ele é em linha tá ligado? Vai no meio aí só vai Eita isso aqui tem física na barra Caramba Será que ela quer levar o trator junto galera Ó mas só uma pergunta Não dá nada não Não é nossa Cadê a barra de corte pra passar aqui? Sei lá Vai mano vai na frente aí Faz o seguinte A hora que chegar lá na frente Você vai pra direita Eu vou pra esquerda Tá beleza Começa aí que eu tenho que Tenho que arrumar o meu aqui Eu tenho que configurar a barra aqui também Isso Mais baixinho assim Eu acho que tá filé Vambora Merch Eu tô configurando o meu aqui Arrumou aí? É aqui eu acho que tá bom Ah tô achando que você tá enrolando aí Não rapaz Larga a mão de ir enrolando Tá lá Tá lá parado até agora Vai trabalhar vagabundo Tô trabalhando Deixa eu trabalhar Deixa eu trabalhar aqui Ai ai E agora Renan? Será que rende ou não rende mano? Mano Tomara que renda né? Porque olha o tamanho do pulverizador Que nós temos agora né? Tá maluco mano E esse aqui Nós vamos ter que comprar um dele um dia Cara Que esse pulverizador também é muito top A barra dele é até maior que isso aí mano Eu acho né? Parece ser maior Deixa eu ver Tomara que não tenha dinheiro né mano? Deixa eu ver Esse pulverizador aqui Ele tem 32 metros de barra mano Caramba Não queria falar da não Mas eu vou passar o C Ah esse aí Ele trabalha mais rápido Ele anda 30 Isso aqui Caramba Deixa eu ver agora Deixa eu ver agora Esse aí mano Passou esse tal Não Esse aí é maior Esse aí tem 38 metros Caramba Pô Mas parece que Tá falando que é 38 Mas do lado um do outro Parece que é quase o mesmo tamanho Parece mano Mas eu acho que isso aqui é maior mesmo Eu tenho que colocar um do lado do outro Depois pra ver Ou aí Pô Faz o seguinte então mano Já que você trabalha mais rápido A hora que nós chegar na ponta Vamos trocar de lugar Você vai pelo lado esquerdo ali Eu vou pra direita Pra ir fazendo essas pontas Beleza Você vai ter que esperar eu chegar aí Aí Acabei de chegar Nossa mano Mas tá louco velho Esse pulverizador foi no gás mano Errar 30 né mano Você tá doido galera Olha aí como é que foi Hoje nós tá qualificadão Tem que tomar cuidado Vem que ele falou Que é uma boa Opa Um pulverizador muito bom Aonde que tem uma bola aí Tem aqui dentro O cara dirigindo ali Você não tá vendo que é eu Que eu tô dirigindo Eu não falei nada Eu sei que tá falando Ué Como é que vai ser o negócio aqui Vai circular Vai voltar né Não pega Vai voltando Que é mais fácil pra você Deixa eu ver se eu acho aqui mano Se você quase não enxerga direito É isso que eu tô procurando aqui Eu sou meio cego aqui né Aqui ó Achei Beleza O chumar morreu O hominho Hã O pobrezador morreu Como assim morreu Morreu O que você fez Não sei Agora pegou de novo Oxe mano Oxe Tem que ser John Deere né Tandinho Tem de furada Agora do lado O pobrezador morreu O que ele Oxe Mas será que eu sei Que tá tonto O pobrezador que morreu Ou sei que barbeirou Como é que é Não Morreu do nada Tipo eu fui virar O que eu fui Acelerar Pra dar aquela engasopada Sabe Aí morreu Não sei Tô achando que você veio trabalhar Tonto hein Não Jamais rapaz Já sou um tonto na vida Opa Falei errado Já sou Mano Tem grandes campos Você tá louco Cara é grande Viu mano Mas eu acho que não vai demorar muito não É muito Muito grande Cara se o pobrezador Ter a 30 por hora Você tá maluco É Ainda bem mano Senão eu teria lascado aqui É E o Renan foi que jeito né Rapaziada Eu fui confiar no Renan De passar retinho aqui E coloquei em câmera interna E fui seguindo ali Quando eu ver Tinha um pedação do lado Sem fertilizar Não Ninguém mandando olhar Aí eu no GPS Não Você foi reto Que é uma beleza também Mas tá bom Não Mas tá bom mesmo Eu fui reto mesmo O meu Ué Aham Foi retinho Aqui Ele esqueceu que Mas não comprou com o GPS Aqui Não Mas pô Tá reta a linha aí Pô Tá reta a linha O que Ominho Lá que é Você Tá com medo De olhar um negócio Aí Pra ver se tá reto Ou não Ah Esses barbeiros É complicado Rapaziada Esses homens barbeiros Que não conseguem Nem seguir uma linha reta Da planta ali Mas tá bom Vambora Mas ô Minho do céu Mas você complica Hein Não complica não Mano Tem que trabalhar direito Não Jamais Pô Deixa eu ver uma coisa O teu tá 58% Na verdade O meu tá 58% E o teu Tá 74% Quer dizer que esse aí Tá bem mais econômico Que esse aqui mano Tá É bom saber Porque Na hora de comprar Vou pensar duas vezes Se eu pegar um jacto desse E é maior ainda E anda mais rápido né Apesar que tem Outro jacto Até maior que esse aí Que esse aqui também Tem? Tem Tem mais um mano Ainda tem que testar ele Qualquer dia desse Sim Temos que testar mano Aô O incelio subindo lá Tá dando pra ver Eu ser certinho daqui Olha que imagem bonita Rapaziada Do campo Mano Cara Eu gostei da aparência Dessa cultura aqui De longe Parece que fica bonito O campo Sim Fica muito bom E cara Você vai ver Na hora que ela estiver Pronto Ela tem uma textura Completamente diferente Do que a gente Tá acostumado É bonita a textura É bonita As moriçoca Passando aqui também As moriçoca Passando aí Tem 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 as moriçoca Você tá doido Veio Mas então é isso aí Galerinha A gente vai terminar De pulverizar Aqui Beleza Espero que vocês Tenham gostado E galera Não esqueça De deixar aquele like Para nós Porque a galera Tá vendo Estar no vídeo E não Tá deixando o like Para nós Que não é Que não é Para essa galerinha Estalhe Já Guarazada Vocês não Dá esse like Para vocês verem Não Que eu vou pegar Minha chinela Lá da STS Vou tacar Do vocês De chinelinha rosa Da Juba Isso aí Rapaziada Não esquece De deixar o like Para nós Que eu ajudo o canal Aqui no crescimento Então deixa o like Para nós Fica com Deus Um forte abraço Fui